Música Governo, ralo, alteração, balé, estatuto, combatentes, libertação nacional. Lihússia, reunião, conselho, ministros, quarta, né? Governo, aprova, ano, projeto, proposta, lei, balderação da TOLUG, lei número TOLU, barari, ronruanen, loronçã, lorres, sinrua, fulam, abril, quando abastatuto, combatentes, libertação nacional. Objetivo, se proposta, lei, né? A do promover conhecimento oficial para veteranos no combatentes, libertação nacional, lhússia atribui, conecoração, no acto de reconhecimento ciraceluc. No proposta, nemosa, a do currísio, vai lanço e a legislação atual quando abatribuição, pensão, ba família, mártires, libertação, pátria, no mos, resolve o problema cira e a implementação, pensão, pecuária única. Depois de haver a valeração, lei assistente, o alteração, se deve haver a lona, o se prática cira para continuar a finalizar, o registro para beneficiários, sobreviventes cira, em relação ao LN, o se devem praticar implementação, lei nê, tina barra, nela, o registro para o sobreviventes, veterano combatentes, insira, e a 2003, neve que implementa a rotona, se acompanha ela na falta de registro, ela reclama só, insira, mais de 10 mil, e depois acompanhamos, ba verificação, ba registro 2009, neve que, conselho veterano, o ministério, assunto combatentes, libertação nacional, neve que, a verificação, dados 2029, neve que, quando, quando, aguarda ela, o processo de finalização, ba lista, neve que, faremos, ba assuntos, ser ligado, lei nê, lei estatuto, combatentes, libertação nacional, também, com a apresentação, neve que, o ministério, combatente, libertação nacional, neve, atua a alteração, para depois, resolver, da lei da rede, e, quando, a verificação, não ser rotona. Proposta, lei e alteração, neve a prova, a ONU e o conselho, ministro, semana, oi, se prepara, ou de submeter, ao parlamento nacional, ou de aula, aprovação, Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.